Bom galera, agora eu tô aqui pra fazer o sorteio do último vídeo que eu pedi 70 likes, a gente bateu 76, muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês não sabem o tanto que eu fico feliz com isso, beleza galera? É um sonho pra mim, cada like que vocês deixam aí é muito importante pra mim, né? Então eu agradeço demais vocês. E é o seguinte, pra compensar, hoje a gente vai fazer o sorteio. E pra quem não sabe como funciona o sorteio, galera, basicamente eu sorteio de um número 1 a 100, beleza? 1 a 100. Dependendo, daqui a uns tempos eu coloco mais, tipo 1 a 200, entendeu? Pra ficar mais variável, que talvez pode começar a ter muita gente comentando e acaba que a gente vai se perdendo, beleza galera? Então vocês me seguem lá no Instagram, que é muito importante, que é arrobaDiniz, é extremamente importante. Me segue no Instagram, porque eu tô começando a usar ele agora, galera. E lá eu posto quando sair vídeo novo e entre aspas, beleza galera? Então segue lá e é nóis, tá na descrição. É o seguinte, o número de 1 a 100, eu até tentei sortear aqui, eu vou sortear aqui agora, aqui com vocês, número entre 1 a 100, né? 1 a 100. Na real eu vou colocar entre 1 a 99, porque o último número foi 99. Vou colocar aqui número 10, será que tem número 10? Número 10, número 10, não tem. 14, 13, não, não tem nenhum número aqui. Vamos ver aqui. É 79, deixa eu ver se tem 79, 99, pá 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 pá, não deu, não deu. Vou tentar de novo, 50, 50 tem? Não, vou fazer a intro aqui, peraí. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês 3 métodos que eu uso pra aumentar o FPS e recomendo muito pra vocês, beleza, galera? Pra quem não sabe, aqui no canal já teve uns 2, 3 vídeos, literalmente, digamos que, estourado e muito apoiado por vocês de como aumentar o FPS, beleza? Do CSGO, galera. E dessa vez eu quero fazer um vídeo mais curto, simples e que vai ajudar vocês, com certeza, beleza, galera? Tem muita gente que chega no meu canal achando que, tipo assim, vai aumentar 100, 200 FPS. Isso varia, rapaziada, do computador de vocês, beleza? Do PC de vocês. Às vezes você não tem uma máquina que não consegue rodar, não consegue entregar esse desempenho pra vocês. Então eu sempre alerto no início do vídeo. Às vezes nesse vídeo aqui você vai aumentar 10 FPS. Às vezes nesse vídeo você vai aumentar 50, 100, beleza? Isso depende de PC pra PC, beleza, galera? Pra você ter um CSGO rodando bem, você precisa de ter um computador rodando bem, certo? Então o que que acontece, galera? O mais importante é você fazer o quê? Otimizar o Windows. Vou começar com essa dica clássica aqui, ó. Deixe a sua área de trabalho como liso, beleza? Tipo, não coloca foto, por exemplo aqui, ó, definir como área de trabalho. Tipo, não deixa isso aqui não, beleza? Que eu acho que não compensa. Vem personalizar, clica aqui, ó. Coloca do Windowszinho mesmo, que aí não tem nenhum efeito e acaba ganhando mais desempenho. É o seguinte, você vai vendo aqui na aba inicial, configurações, beleza? Depois de configurações, galera, você vem em aplicativos. Em aplicativos, galera, vocês vão ver aqui, ó. No meu computador eu tenho 70 aplicativos instalados no computador. E nele vem o quê? Bubble Witch 3 Saga, tá ligado? Tipo, não tem sentido eu ter esses aplicativos aqui que, tipo, fica lá inutilmente, beleza, galera? Ó, Candy Crush Friend, tá ligado? Tipo, aqui só que eu já liberei 300 MB, praticamente. Você vai fazer, galera, você vai vir em Microsoft Story e vai fazer da seguinte forma, galera. Aqui, você vai vir nessa engrenagem aqui, em configurações. E aqui, galera, vai estar ativado esses rolês aqui tudo, tá ligado? Você vem aqui e desativa. Voltando lá nas configurações, galera, tem muitas coisas que você precisa fazer aqui em configurações. O quê que eu preciso fazer? Você vem em jogos, aqui pode estar ativado Xbox Gamer Bar. Isso aqui nada mais é um gravador de tela que o Windows disponibiliza pra vocês, beleza? Aí você vem aqui em jogos de novo, tem modo de jogo. Se isso aqui não estiver ativado, deixa ativado. Realmente os importantes que o CSGO precisa aderir, né? Por exemplo, aqui, galera, ó, Cclean, Cclean. Mas se eu fosse fazer um vídeo, eu ia fazer um vídeo de 3, 4 horas, beleza, galera? De, mano, é muito bom mesmo, tá, rapaziada? Ele limpa histórico do Google, ele limpa cookies do Google, tá ligado? Ele limpa muita coisa, mas o mais interessante é os registros, beleza? O registro é muito importante. Aqui, ó, ele vai apagar todos os registros, beleza? E, ó, vai procurar tudo que tem erro, ó. Vou ver quantos erros tem aqui, não. Eu tô com 83 erros, tá ligado, galera? Então, mano, é só você ir corrigindo um por um. Você vai clicar a tecla do Windows mais R e vai escrever temp porcentagem, temp porcentagem. Eu vou deixar aí na descrição também pra vocês. Isso aqui são o quê? Nada mais, nada menos que arquivos temporários. Você dá um Shift mais DEL, beleza? Que você vai apagar tudo, beleza? Tem algumas coisas que não dá pra apagar, você ignora, beleza? Mas você dá um Windows R de novo e tira as duas porcentagens e vai pra pasta temp, Windows mais R e apaga tudo, beleza, galera? Só nisso aí você vai aumentar um pouco do desempenho, beleza, galera? Você vai ir no seu CSGO, clicar em propriedades e é o seguinte, galera. No CSGO, existem as famosas opções de inicialização. Eu queria fazer um vídeo completo, né? Mostrando todas as opções de inicialização. O que que seriam essas opções de inicialização? Seriam as opções que o CSGO, tipo, colocar o CSGO pra rodar no máximo, pra forçar o máximo do CSGO rodar em máximo desempenho, beleza? Por exemplo, aqui, ó, galera, a opção clássica aqui é a opção RAG. O que que essa opção faz? Essa opção, nada mais, nada menos, que deixa o CSGO como se fosse a prioridade máxima do seu computador naquele momento, beleza? Você colocando essa opção aqui já tá God e você vai colocar Novid. O que que essa Novid faz, mano, DN? Essa Novid, nada mais, é aqueles vídeos de carregamento na hora de iniciar o CSGO, beleza? Na hora de ficar rodando aquele negócio de pesquisa. Isso acaba comendo um pouco do seu FPS, beleza, galera? E também tem algumas outras, tipo, o FREC. O FREC, nada mais, é a frequência do seu monitor, beleza? Você tem que conferir isso aí. Se eu olhar 60 Hz, 75, você vem aqui e clica em Personalizar, beleza, galera? Personalizar não. Você vem em Painel de Controle, você vem aqui, ó, Taxa de Atualização, 75 Hz, beleza? Eu tenho 75, o que que eu vou fazer? Colocar 75 aqui, beleza? Pronto, galera, eu não vou ensinar, não é que eu não vou ensinar, saca? É porque são muitos comandos que às vezes eu acho que dá um vídeo só de inicialização, mas é dar um ganho bem interessante, beleza, galera? É o seguinte, o próximo passo vai ser um passo muito importante, que é o quê? Deixar o CSGO limpo. Como assim, Diniz? Como que você pode fazer? Lembra daquela opção no Inicialização, Novid? Ela é muito importante, galera, que vocês fazem o seguinte, você vem na Propriedades, Arquivos Locais, navegar por Arquivos Locais e venha também em CSGO, Panorama e aqui, galera, vai ter uma opção escrita vídeos. Você vai ter que colocar, digamos que, qualquer coisa, tá ligado? Escreve aí qualquer coisa pra não bugar, porque senão sua tela vai ficar preto, beleza? Seu CS não vai iniciar, não é que não vai iniciar, vai iniciar, mas vai ficar preto, beleza, galera? Você volta lá na Steam, beleza? Tem a opção de Steam, você vai, vai estar aqui nos locais, você clica aqui em Steam, local, né? Que é o disco local C, Programas, Files, Ficha 86, Steam, beleza? O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão ver em User Data, beleza, galera? O que é User Data? Nada mais é as contas conectadas no seu computador. Nada mais, nada menos que vocês podem fazer é meio que apagar as pastas e começar uma config do zero. Coisa que eu gosto muito de fazer isso, galera, porque acaba fazendo o quê? Isso tira todas as configurações que você fez, às vezes você fez binde errado, às vezes você fez um rolê errado, entendeu? Tem alguns jogos que tem a mesma coisa, apaga tudo, apaga a configuração de todos os jogos, beleza, galera? Se inscreve no canal pra fortalecer, porque, mano, você é doido, mano, é nóis, tamo junto, véi. É o seguinte, galera, esse aqui, você vai vir o seguinte, você vai vir naquela pasta do CSGO normal, tá? Você vai em abrir arquivo local, pá, e vai ter a opção Maps, galera. Vocês vão ir em Workshop, selecionar isso aqui tudo e vai apagar, beleza, galera? Aí você vai falar, pô, Diniz, o que é isso aí? Isso aí nada mais, nada menos que são os mapas da oficina, beleza, galera? São os mapas da comunidade, são os mapas da Steam, do Workshop, tá ligado? Da oficina. Mano, eu apago tudo, véi, eu apago tudo. Vocês têm que estar cientes que você está apagando mapas que vocês podem usar, beleza? Vocês vão estar inscritos quando vocês entrarem no jogo, vai baixar de novo. Então, o que vocês vão fazer, galera? Eu tive que... Nossa, eu fiz tanta coisa aqui, cara, pra procurar o que eu não achei. Você clica aqui em mais jogadas por você, talvez você joga mais CS que tudo, beleza? E o que que acontece? Aqui vai mostrar todas essas comunidades, praticamente. Você vem aqui em CSGO, CSGO.net, e vem aqui navegar seus itens inscritos, beleza, galera? Aqui vai mostrar todos os itens inscritos, você pode cancelar, cancela, cancela. Eu vou deixar só o Config Generator, que é a configuração onde que eu uso, beleza, galera? God, God, God. Agora, mano, agora o CS tá como? O CS tá bom. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri